Salve, gurias! Bem-vindas ao canal Jô Peral Buquerque. Como evitar um relacionamento abusivo? Como evitar que o cara abuse com você? Prepare-se, porque esse vídeo é rápido, instrutivo e um conteúdo que é importante e que muitas mulheres estão passando por isso, ainda mais em períodos de quarentena. Quando a mulherada tá aí convivendo 24 horas com esse homem, quando o namorado se torna ainda mais presente na tua vida e se ficante tá contigo o tempo todo. E como é que você evita que esse cara seja abusivo? Relacionamento abusivo, tóxico, como que você vai combater isso? Agora que nesse vídeo comigo, Jô Peral Buquerque, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou especialista em relacionamentos, autoridade em conquistas, o homem que entende as mulheres. E eu quero convidar você pra se inscrever no canal e ativar as notificações ali naquele sininho, aperta em todas pra que você receba todas as notificações do canal. Inclusive, pra fazer parte do meu novo canal, no Telegram, aqui embaixo na descrição, tem o link pra você fazer parte e também o meu novo curso, que é mulherdominadora.com.br, onde eu ensino você a fazer o homem comer na tua mão. Ah, coisa boa, né? Cara, a primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro aqui, nós dois, olhando bem no teu olhinho, minha Gileusa, é o seguinte. Pra evitar que você dê asas a esse dragãozinho, pra que você faça com que ele se sinta à vontade, deite e role e abuse de você no relacionamento, você tem que aprender uma coisa. Para de ser boazinha, para de ser a mulher que acha que boazinha demais, você vai resolver o problema. Não é assim que se resolve. Não adianta você pegar um tigre, pegar um leão, uma jaguatirica e dizer assim, Ai, jaguatirica, eu vou te ensinar a ser vegano, porque a carne faz mal pra tua saúde, meu tigrinho. Achar que porrada a gente cura apenas com gentileza, não é a melhor saída. É bacana, é bonito, pra algumas circunstâncias a gente sabe que deve agir dessa maneira. Mas quando estamos falando de uma relação abusiva, de agressividade verbal, de tentar te manipular, onde vai te prejudicar seriamente, você tem que se impor de verdade. Entendeu? Não vá querer ensinar o tigre a ser vegano, porque não funciona. Gentileza não vai gerar gentileza nesses casos. Nesses casos não são truques, não são gatilhos, são atitudes, posicionamentos da mulher. Isso é bacana, isso não é bacana e ponto final. Seguindo, nesse mesmo raciocínio, seguindo por aí, eu te peço outra coisa. Aprenda dizer não. Aprenda dizer não. Essa coisa de você respeitar demais, baixar a cabeça demais, faz com que você fique à mercê do controle dessa pessoa. Faz com que você diga, sim senhor, eu sou tua escrava. Sim senhor, pode me bater. Sim senhor, pode me mandar para os infernos que eu aceito. Sim senhor isso, sim senhor aquilo. E você acaba o quê? Sendo escravizada, sendo abusada e fica dependente dessa relação. E você tem medo do quê? Ai, se eu digo não, ele fica brabo. Ai, ele já não vai gostar se eu disser não. Ai, isso, ai aquilo, para com isso. Aprenda a dizer não quero, não gosto. E é isso que eu penso, tá? Mesmo raciocínio para que você pense, ele não tem bola de cristal. Ele não vai adivinhar que aquilo está te incomodando. Ele não vai adivinhar que você quer tal coisa. Ele não vai adivinhar. E geralmente o homem, quando ele já tem esse comportamento abusivo, ele está cagando para o que tu pensa, para o que tu quer, para o que tu deseja. Então, quando você aprende a dizer não, automaticamente aprenda também a dizer eu tenho vontade disso, eu quero isso. Se ele vem contigo, ai, hoje vamos comer pizza. Cara, pizza é legal, mas a gente só come pizza. Que tal a gente variar um pouquinho? O sushi, eu tenho muita vontade. É, não vai rolar. Falei, tudo bem, bacana, mas eu quero que tu saiba que não é só do jeito que você quer não, meu lindo. Pô, vamos negociar isso aí. Mas isso se faz desde o início da relação. Não é depois que você já está aí sete, oito meses com o cara e o cara só dizendo que ele quer e você sim, senhor, meu senhor, que tu acha que vai ser fácil de reverter. Isso é no início. Começou assim, já começa impondo, dizendo não, se posicionando, porque ele não tem bola de cristal e se tivesse, ele daria um jeito para que fosse do jeito dele. Isso chama-se o quê? Relacionamento abusivo. É só da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Ele que manda. Ele tem o poder. E se o cara é um daqueles caras que está na tua vida há um tempão, você está casada com ele, está num relacionamento e o cara tem esse comportamento abusivo. Vou te fazer uma proposta aqui que é muito importante para a tua vida. Aprenda, meu amor, a fazer um backup. Sabe como a gente faz quando está com um computador, quando tem muitos arquivos no teu celular? O que você faz? Você guarda os arquivos importantes numa nuvem, em algum lugar, para que te dê segurança. A mesma coisa eu te falo. Você que é dependente financeira, é dependente emocional, você depende tudo desse homem e botou tua vida na mão dele, faça um backup da tua história. E o que é isso? Faça uma graninha guardada, um pezinho de meia, um apartamentinho em algum lugar, uma casinha, um terreninho, um dinheirinho guardado no banco. Para que? Se amanhã ou depois você tenha que sair dessa relação, você não tenha que ouvir é tudo meu, você não tem nada, não sei o quê, não sei o quê. Claro que no casamento depois a lei vai ajeitar tudo. Mas até que a lei se mexa, você pelo menos já pode dizer bonitinho, tchau, estou indo, saudações, vou fazer a minha vida. E como que você vai fazer a sua vida se você está aí num relacionamento abusivo, dependente do cara, dizendo assim, senhor, meu senhor, não vai dar certo, não vai funcionar. Então por isso que eu falo, faça aí, é a proposta que eu tenho para você. Faça a sua segurança para que você não saia dessa relação sofrendo, sofrendo, para que você não tenha que depender ainda mais um tempo, ficar no mesmo teto, sob o mesmo teto que essa pessoa, se você já não está sendo feliz, já não é valorizada há muito tempo. E agora o mais importante, depois de tudo isso que aconteceu, e que você já está aí se prevenindo e faz tempo, e eu falo disso porque eu atendo pessoas, atendo mulheres diariamente nas consultorias por o Brasil afora e fora do Brasil, que tem medo de dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. Ah, tem mulher pra caramba que tem medo de falar tchau, bonitão, fica com os anjos, vai ser feliz, não cruza mais o meu caminho. Tem dificuldade de se desvincular, tem dificuldade. Então aprenda, não está te servindo, não está bom, não está legal, está sendo abusivo, você está sofrendo nessa relação, não é por causa dos filhos, não é por causa da grana do cara, não é pela condição social, não é porque a família vai dizer alguma coisa, que você não tenha força para dizer tchau. Para dessa dependência emocional. Além de tudo, você ainda colabora, e muito, para continuar nessa sofrência, porque ninguém merece ser infeliz. ninguém nasceu para ser saco de pancadas. E eu não quero que você, minha Dilheusa, passe por isso. E se sinta aí usada, humilhada, sem forças para continuar vivendo e tocando a sua vida em frente. Aprenda a dizer adeus. Por isso que eu ensino tanto isso também no meu mulherdominadora.com.br. E eu sou chato que eu fico repetindo isso para vocês no final do vídeo, porque eu quero que você vá lá no site e conheça o que eu ensino. Olha lá, se quer fazer o curso, faz, mas dá uma olhada no conteúdo, porque eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita mulher que está dentro de um relacionamento abusivo e não sabe fazer o cara comer na mão, não sabe dizer não, não sabe fazer esse cara te valorizar e ser o cara certo para você. Então eu quero que você também seja uma mulherdominadora. E é isso que eu te convido, tá? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link para você conhecer o trabalho. Meninas, um beijo para vocês. Olha, eu quero pedir uma coisa especialmente hoje, que você que está passando por um relacionamento abusivo, você que já passou ou você que conhece alguém que está nessa, fala comigo aqui embaixo, dá um toque aí, conta para as meninas a experiência, divide com elas, tem muita gente precisando ouvir uma palavrinha de vocês. Vamos ajudar, vamos abrir o coração um pouquinho. Aquele beijo para vocês. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz. Amor e paz.